De volta com a RDTV para você conferir a entrevista que fizemos com o secretário-geral do PT em Mato Grosso, Lúdio Cabral. Veja. Cautela na avaliação da gestão Mauro Mendes. Existe um trabalho de fiscalização que é institucional, que o PT tem a responsabilidade de fazer por ser oposição, que é o trabalho que os nossos vereadores estão desenvolvendo com muita qualidade. A base nossa do partido está nos movimentos sociais, está na cidade, está no cotidiano da cidade, e também está fazendo esse trabalho de fiscalização. Eu, por ter disputado a eleição, eu evito tecer comentários sobre a gestão para não aparentar um terceiro turno da disputa eleitoral. E eu tenho consciência de que a população vai saber avaliar as características do governo que a cidade tem hoje. Um julgamento meu, por mais que eu tenha, ele vai estar contaminado pela disputa eleitoral. Eleições 2014 e a disputa a uma vaga na Câmara Federal. Voltei à minha vida normal, ou seja, não tenho mandato público hoje, continuo exercendo a minha profissão como médico, como servidor público, continuo militando no partido, nas atividades que o PT tem, tanto em Cuiabá quanto no Estado. Tenho viajado muito pelo interior do Estado, porque nós estamos vivendo um processo de renovação das direções partidárias, com debates em todas as regiões. A eleição em Cuiabá ampliou a minha responsabilidade com a população, com o meu partido, por conta do resultado que nós alcançamos, que foi muito positivo. Já há uma reflexão interna, que é coletiva, de colocar o meu nome para a disputa de um mandato de deputado federal, em nome do projeto nacional do PT, do projeto de país que a gente tem, da responsabilidade que eu ocupo hoje no Estado. Mas há também um amadurecimento pessoal meu, de caso haja necessidade de ter o meu nome na disputa de um dos cargos majoritários, ou de Senado, ou de Governo do Estado. Eu estou pronto para cumprir essa tarefa, se for uma necessidade do PT, do Arco de Alianças, do Arco de Alianças nosso, e continuo dando a minha contribuição naquilo que é possível para a minha cidade e para o meu Estado. PT e o caos na educação. Houve um esforço grande por parte do nosso secretário, houve um esforço grande por parte dos quadros que têm responsabilidade na educação, que militam no PT. Nós esperamos sinceramente que se encontre uma solução de consenso e de acordo entre categoria e governo para a saída da greve, para o término da greve, para que a nossa população, para que as famílias nossas voltem a ter seus filhos estudando com tranquilidade, e os trabalhadores motivados para cumprir a sua responsabilidade. Agora, é um momento delicado, é um momento de renovação do quadro de comando da Seduc, porque o Ságuas assume o mandato de deputado federal, e o PT, por ser responsável pela condução da secretaria, hoje faz uma reflexão coletiva, responsável, para encontrar as melhores condições para dar continuidade à gestão da educação no Estado.